O sindicato está com um escritório em Brasília, porque a gente fez um levantamento no sindicato de que boa parte dos processos que estavam em Brasília, eles tomaram cerca de 4, 3 anos e sem andamento nenhum. Alguns de vocês aqui podem ter já processos que a gente responde no e-mail, a gente põe tudo dizendo que está guardando o julgamento no TST ou algumas vezes suspenso, está guardando o julgamento no STF. Então o sindicato fez essa contratação, a gente identificou 312 processos já que estavam lá parados em Brasília, desses 278 eram de aposentados e desses 278, 90% já tiveram andamento. Então ainda existe um residual que a gente não conseguiu ainda colocar para frente, mas a gente está tentando, tendo lá semanalmente e a previsão é que a gente consiga trazer de Brasília esses processos que estão lá parados, porque acaba sendo uma notícia muito boa que as execuções todas aqui estão paradas aguardando o julgamento em Brasília. Brasil, então foi algo positivo em termos de andamento que a gente conseguiu vislumbrar. A gente teve um acúmulo grande de e-mails logo após o recesso, porque a gente não estava respondendo, porque a gente estava nas férias coletivas, então não ficou sem resposta. E aí teve um acúmulo só nesse período de 316 e-mails, então num curto espaço exílio do Natal e do Ano Novo, então realmente acumulou. A gente já está conseguindo colocar isso em dia no último levantamento que a gente fez, que foi na quinta-feira passada. Então a gente está respondendo os atuais e os atrasados e desses a gente continua, por enquanto, com 58 e-mails atrasados. A gente conseguiu tomar uma boa baixa aí e a gente está com a expectativa também de conseguir zerar esses e-mails agora pelas próximas semanas. Então também, se alguém tiver com e-mail que ficou, por acaso, perdeu a resposta, a gente não respondeu por alguma coisa, é só mandar um e-mail reiterando, falando em ver o e-mail e recebeu, que a gente já colocou um sistema lá e consegue filtrar mais rapidamente os e-mails que não foram respondidos. Então fica mais fácil da gente visualizar e, por um acaso, responder alguma coisa que eventualmente a gente tenha deixado passar. Desde a pandemia, hoje em dia, teve uma formação lá no tribunal e agora é possível você fornecer lá de bancários para que o mandato de pagamento saia direto para a conta da pessoa. Evita que tenha que ir lá pegar o mandato, divulgar para o banco para sacar. Então, assim, o que é importante nesses casos? Porque está acontecendo e vai acontecer mais. Então, tanto para vocês, quando vocês passarem adiante, o que é importante? Sempre ver a extensão do e-mail. Pode ser o nome de qualquer pessoa, não importa. O que importa é se vai dar arroba sindipeto.org.br. Porque mesmo o jurídico, eles têm usado para golpe. Então, às vezes, você bota assim, jurídico sindipeto arroba gmail.com. Não é a gente. Então, o principal é arroba sindipeto.org.br. Que aí esse é o nosso e-mail mesmo. Então, o que importa é que está depois do arroba. Viu que é arroba sindipeto.org.br. É o nosso. E no caso de dúvida, liga lá para o próprio sindicato. A gente não está pedindo por telefone. Só para confirmar. Por exemplo, recebi um e-mail. E a gente confirma. Mas o pedido não é por e-mail. Exatamente a ponta dos golpes. Então, o que vai acontecer de receber e-mail do sindipeto é para pedir dados bancários. Aí sim. Porque aí vai pedir o mandato de pagamento no nome da pessoa. E a gente também está tendo cuidado de, sempre que possível, enviar a petição para a pessoa. Dizendo, olha, pedimos aqui, demos aqui seus dados bancários. Então, já é uma aberta. Se você deu o dado bancário e não recebeu mais comunicado nenhum, entra em contato com a gente. Porque a gente já está mandando a petição justamente para a pessoa ficar falando ali. Bom, então já deram o meu dado mesmo para o juiz. Então, enviou qualquer mensagem, WhatsApp, ligação, e-mail. Que esteja pedindo. Saiu dinheiro de tanto para você. Mas você precisa pagar 10 mil, 5 mil, 20 mil, não sei quantos por cento para liberar esse dinheiro. É a Volpe. A gente não pede nenhum dinheiro para liberar de nada. É uma ação que está em fase de cálculos. Pede-se aí horas de vista relativas ao dia de embarque em São Paulo. É uma ação de 2006. Houve embarques à execução da Petrobras no dia 14 do 3. E houve impugnação à sentença de liquidação do sindicato no dia 6 do 3. Também com a apreciação da Petrobras sobre a nossa impugnação à sentença de liquidação do dia 14 do 3. Ou seja, foram morados cálculos. Porque os cálculos eram elaborados por média, porque eles não tinham um documento específico chamado ADP. E, ao final, o que a juíza faz? Ela homologa os cálculos apenas nesses quatro. E nada decidiu sobre os quarenta e tantos. Inclusive, já tinha até cálculo em valor e controverso que a própria Petrobras teria apresentado. Qual seria o valor que tem já devido para isso? Então, a Petrobras fez. Nós fizemos impugnação à sentença de liquidação. A Petrobras já contestou essa impugnação à sentença de liquidação. E ela fez embarques à execução contestando os valores que tem esses quatro apenas. Não tem decisão sobre esse fato. Mas o que nós esperamos é que seja acolhida a impugnação à sentença de liquidação e seja determinada a apresentação da planilha dos quarenta e tantos que é em controverso que a própria Petrobras e o próprio perigo tinham apresentado a torre de cálculos em relação a esse. Nós fizemos a grava de petição hoje, a Petrobras fez a grava de petição, nós também fizemos a grava de petição hoje, no sentido de que também nós havíamos feito essa impugnação à sentença de liquidação e a Petrobras tinha feito embarques à execução. Discutimos as mesmas pessoas, pessoas que a Petrobras apresentou cálculos como sendo prevido com valores apurados em relação a essas pessoas diante do que foi definido na sentença, no título judicial, que seriam horas extras decorrentes da passagem de turno em determinado lapso de tempo, em um período de 18 meses. tanto nós fizemos impugnação à sentença de liquidação e a Petrobras fazendo embarques à execução, mas o fundamento era o mesmo. Nós defendíamos a tese, defendemos, de que como a Petrobras apresentou valores em relação a essas pessoas, ela era como peça em relação a isso. não havia de se discutir, o que poderia se discutir era dar ali para cima, mas se o devedor aponta, o empreendedor aponta um valor, como devido em relação a ele, esse valor se torna um controverso. A juíza, de primeiro grau, de primeira distância, ela acolheu a nossa impugnação à sentença de liquidação e rejeitou os embarques à execução da Petrobras com o mesmo fundamento. São trabalhadores que constam a planilha apresentada pela própria devedora. E determinou que o contador, o perito, perdão, reabitasse uma planilha com o valor devido a encaixar todos os substituídos, pois o perito, ele apresenta a planilha e não incluiu esses que nós nominamos na nossa impugnação à sentença de liquidação. Então, nós fizemos essa gráfica de edição, que a maioria já recebeu os seus valores, mas esse contingente, são, salvo em dano, 230 pessoas, constam da planilha da Petrobras, a juíza determinou que fosse apresentado o valor em relação a eles, simplesmente atualizou a planilha anterior sem esses 200 e poucos nomes e ela colocou os cálculos, determinando que a Petrobras depositasse o valor com uma diferença de 2.400.000, que era só relativo a essa planilha e não constavam ali os nomes desses que a impugnação à sentença de liquidação disse que não poderiam ter sido excluídos. Então, o prazo era hoje, foi feito hoje esse prazo, então, é o que tem para informar em relação a isso. A ação da URB finalmente acabou, os poucos, para os quais foram autorizados valores positivos depois da compensação que foi autorizada pela sentença. Ou seja, a sentença reconheceu diferenças, mas disse que se a Petrobras comprovasse valores pagos daqueles discutidos, esses valores seriam compensados. É o final, e é o caso dessa compensação, os valores para a maioria esmagadora dos substitutos foi zero e alguns remanescentes, alguns remanescentes, como os dezenas de remanescentes que não chegou nem a casa das centenas, tiveram valores positivos. Nós fizemos aí uma força-tarefa, dado a longevidade do processo, é um processo muito antigo, um dos mais antigos do sindicato tinha. Foram pagos, os valores foram transferidos para essas pessoas, mas algumas pessoas nós, infelizmente, não conseguimos localizar. E nem o próprio sistema de busca do tribunal conseguiu localizar contas bancárias em nome daqueles titulares. E o que ocorreu, então, foi que a juíza, ao final, extinguiu o processo, extinguiu a execução, para aqueles que foram feitas as transferências eletrônicas que foram localizadas às contas, para aqueles que o sindicato informou os dados bancários, e, para, salvo em dano, oito, sete, oito pessoas, ela extinguiu a execução, mas ressalvou a possibilidade de que, individualmente, os beneficiários ou sucessores desses beneficiários possam fazer essa execução, com vários precedentes normativos, 32 do TRT, que diz que a sentença coletiva pode ser executada individualmente. Então, agora, essa decisão foi a semana passada, que ela começou a julgar, o processo foi extinto, e, a partir de agora, pode ser um prazo de dois anos, para um eventual herdeiro ou sucessor de alguém, esses sete ou oito beneficiários, possam fazer a execução individual da ação da URB. Em relação à refinaria de manguinhos, a ação da URB, que não anda, esse processo está, literalmente, num looping, vai e volta para o mesmo ponto. O Ministério Público, as empresas de recuperação judicial e o administrador da recuperação judicial, já se manifestaram por três vezes a não oposição, a liberação dos valores incontroversos, aí, o juiz manda o sindicato se manifestar, o sindicato alerta para o fato de que já houve manifestação reiterada nesse sentido, aí o juiz manda para o Ministério Público, aí o Ministério Público, no dia 29 do 2, manda intimar o autor para se manifestar e protesta por uma nova manifestação posterior à manifestação do sindicato. Então, assim, eu não sei mais como manifestar, acho que eu vou desenhar. Assim, basicamente, esse é o drama desse processo aí. Em relação à ação dos triêndios, a ação dos triêndios, a refinaria, houve aquele incidente que a refinaria, em uma série de formas, prejudicou a apuração dos valores através da perícia, forneceu documentos apenas a um contingente privilegiado da empresa, basicamente a alta gestão da empresa, como se eles estivessem lá, efetivamente, no chão de fada, e não estão, e não juntavam documentos, foi, inclusive, certificado pela perícia. A dificuldade que a reunião causou os embaraços, inclusive, inclusive, negando o acesso da perícia aos dados e aos assentamentos funcionais dos seus empregados. Então, nesse sentido, depois de vários incidentes, o juiz determinou que fosse pulverizada a execução, cada um fazer a sua execução individual. E aí, a gente, começando o seu portado, já seria disparado para as pessoas já providenciarem o seu documento para fazer suas execuções individuais. Só que, dessa decisão, que tem base nesse mesmo que eu falei precedente normativo 32, que diz que as execuções das ações coletivas podem ser feitas individualmente, aliás, devem ser feitas individualmente, hoje eu estou convencido disso. A reformaria entrou com a grave petição, ela perdeu a grave petição, ela entrou com recurso de repista do Tribunal Superior do Trabalho, foi negado o segmento, popularmente, foi trancado o recurso dela, porque o recurso de repista na fase de execução, ele se restringe exclusivamente à ofensa direta literal à Constituição, que não era o caso. E ela, agora, e essa é a última andamento, no dia 8 do 4, ela fez a grave de instrumento de recurso de repista, ou seja, um recurso contra essa decisão que trancou o recurso para o Brasil. e nós ainda não fomos intimados para contra-razoar essa decisão. A única diferença do que foi julgado lá na grave petição é que determinou a pulverização das execuções, mas possibilitou o prosseguimento eventualmente da execução coletiva. A gente já entrou com essa ação, a gente está com 208 ações distribuídas dessa, faltam ainda cerca de 50 ações para serem distribuídas, e a gente tem recebido muitos e-mails perguntando por que saiu na mídia uma decisão do STJ falando que essas ações estavam suspensas. Então, muita gente se preocupou com isso, então, só para dar uma forma até para tranquilizar, de fato, existe uma decisão do STJ dando efeito suspensivo para todas as ações do país sobre esse assunto e foram identificadas mais de 4 mil ações já em grau de recurso sobre isso. Então, o STJ achou por bem suspender para que tenha uma decisão no próprio Superior Tribunal de Justiça para poder ter esse julgamento. Isso não afeta a grande maioria das nossas ações porque elas já estão distribuídas, então a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito modelador que vai ser dado a essa decisão, mas via de regra a decisão processual só atinge dali para frente. Então, como essas ações já estão distribuídas e ainda não tem o efeito modelador aquela que, essas 5 anos mais ou menos, que ainda não foram distribuídas serão antes disso. Então, porque a gente conseguiu também para passar um gargalo que a gente estava, que era a questão dos cálculos, apesar do setor de cálculos estar super engajado tentando dar vazão a tudo isso, são várias as ações que padecem dessa questão dos cálculos, que precisa dos cálculos para avançar em todas as ações. O sindicato fez também uma contratação de um contador externo para poder auxiliar nesses cálculos e conseguir fazer com que esses cálculos venham antes, porque a gente precisa desses cálculos para distribuir as ações. Então, a gente conseguiu fazer essa contratação, com isso foram mais algumas dezenas que já foram distribuídas na última semana, e então, se alguém ainda não teve a ação distribuída, a nossa expectativa é que na próxima semana a gente já consiga concluir isso tudo. Quem quiser saber da sua ação mais individualmente, se já foi distribuída, a gente já está com um, acho que eu perdi agora, mas são quase, são 63 ou 66 ações que já foram distribuídas e já tiveram inclusive o trânsito enjulgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, essas pessoas já estão muito próximas de começar essa excepção para receber o valor, e aí eu estou falando daquela questão do imposto de renda que incide sobre a contribuição extraordinária, do PED, para quem está pagando o PED, que é de 12%, então, é dessa ação que eu estou falando. Muitas já estão em excepção, então, se alguém quiser saber da sua ação individualmente, se é uma dessas que já foi distribuída, que não foi, se já está com o trânsito em julgado ou não, a gente já combinou na assessoria jurídica, a gente vai pegar os próximos dias agora para poder responder bastantes e-mails que chegaram sobre isso para dar uma devolutiva mais rápida pós reunião de aposentados, que normalmente aumenta a demanda dos e-mails. As ações do PED também já estão quase todas concluídas, a gente distribuiu mais ou menos 1.200 ações, a grande maioria delas, mais de 80%, já está concluído, e o que não está concluído está agarrado lá em Brasil, então, dentro daquele outro que eu falei que provavelmente vai ter andamento agora com as próximas semanas ou próximos meses por aí. A gente estava na ativa em 2019, acho que vocês vão recordar que a Petrobras não pagou a PLR de 2019, foi feita a ação coletiva sobre isso, essa ação coletiva pede que seja paga a PLR em 312 atos do valor que foi recebido em 2018. Por que isso? Porque tinha um acordo coletivo que estava vigorando até março, 30 de março de 2019. Então, quando ela decide não pagar, mesmo que não tivesse um outro acordo, no mínimo, esse primeiro trimestre de 2019 já era devido. Então, essa ação foi ganho, a gente já entrando com a ação de execução provisória, então, isso é importante porque também a gente vê que tem muita confusão sobre isso, a gente entra com a ação provisória e dessas ações provisórias a gente está com 12 que já saíram com a sentença no pagatório. O que significa isso? Significa que as pessoas não vão receber o dinheiro agora, mesmo quem ganhe. Por quê? A diferença da execução provisória para a execução definitiva é, as execuções provisórias a gente entra quando aquela ação ainda não transitou julgada, ou seja, ainda vai dependendo que algum recurso seja julgado, mas esse recurso que ainda falta ser julgado não tem efeito suspensivo, ou seja, não vai alterar o que já foi julgado até então. Pode alterar depois no mérito, mas por enquanto não altera. Então, qual é a vantagem disso? A Petrobras, ela tem por hábito recorrer infinitamente. Então, o que a gente analisou ali nos riscos, o que convém a fazer, é uma experiência que a gente está fazendo agora para ver se dá certo para poder agilizar os próximos. a gente entra com a execução provisória, ela vai entrar com a execução provisória. Tudo que ela vai interpondo de recurso que ela vai discutindo é discutindo nessa provisória. Quando chega no final da execução provisória, o que você tem? Você tem um título judicial, você pode ir com a execução provisória até o pagamento. Então, a gente vai discutindo tudo que tem para discutir enquanto o Tribunal Superior ainda não decidiu o mérito, não deu a última decisão, mas enquanto isso a gente vai antecipando a execução para quando voltar para cá para começar a executar, a gente já percorreu todo aquele caminho da execução. Então, fica mais fácil, mais rápido das pessoas receberem. Então, a gente já está fazendo isso também, já tem algumas ações já distribuídas. Então, para se alguém estava na ativa em 2019, está incluído nessa situação.